Olá meus amigos, eu sou o Marcelo Gonçalves, estou de novo com vocês aqui no canal 2 da MJG Consultoria agradecendo mais uma vez a todos pelo carinho, a confiança, o respaldo no nosso trabalho que vai muito além dos automóveis. Os automóveis são uma parte importante dele, mas ele não se resume a isso e a discussão de alto nível para melhorar o nível do mercado automotivo, do mercado de consultoria de todos os mercados onde a gente atua. Eu creio que é muito importante a participação de todos vocês que agregam valor, inteligência às discussões. Eu sou muito grato ao meu público que realmente manifesta a cada dia que vale a pena a gente estar aqui e podendo trazer assuntos polêmicos, podendo trazer uma outra dimensão, a discussão e o canal 2 ele vem a calhar nesse sentido. Olha, muitas vezes eu me pego pensando o que é preciso acontecer no Brasil mais do que tudo aquilo que já acontece, aquilo que vem acontecendo nos últimos anos, nas últimas décadas, nos últimos séculos, nos últimos cinco séculos e alguma coisa nesse país, para que haja uma mobilização verdadeira do povo brasileiro e o entendimento de que certos regimes eles não vão melhorar sem a participação ativa do cliente deles, que é o eleitor, que é o indivíduo participante da sociedade, que contribui, que honra com os seus compromissos, mas que também recebe contrapartidas. Quando eu leio notícias como essa que eu li hoje, pela manhã, na hora que eu acordo, eu acordo muito cedo e já vou direto lendo notícias e isso confesso que me aborreceu bastante, eu fico me perguntando o que falta para os cidadãos, para o brasileiro de uma forma geral, manifestar uma reação efetiva, forte, concreta, diante desse estado de coisas, que é um verdadeiro absurdo o cidadão ser roubado dessa maneira. E aí é aquilo que eu sempre digo, um ou meia dúzia tentando agir de forma isolada são apenas arruaceiros, são apenas malucos, são apenas desocupados perante a análise da grande parte dos cidadãos. Agora, quando a sociedade se organiza e dá uma resposta forte contra esse estado de coisas, ela certamente se torna uma sociedade muito mais respeitada por aqueles que são, antes de mais nada, os seus representantes. Para a gente recordar, no mês passado, mês de dezembro de 2017, o município de São Paulo, de uma maneira absolutamente contrária ao que o mundo inteiro vem fazendo, assim, é importante que se diga, e eu já manifestei isso para vocês algumas vezes, vocês sabem a minha linha de raciocínio, eu me preocupo sempre com fanatismos, com manifestações apaixonadas, contra ou a favor qualquer coisa, porque elas são privadas de uma razão. E quando falta razão, às vezes as decisões e os entendimentos não são lá os melhores, né? Então eu vejo sempre com preocupação, quando as pessoas manifestam amor exagerado por instituições, instituições que são comandadas por pessoas, pessoas que estão preocupadas em ganhar dinheiro antes de mais nada, que não vem aqui ninguém tentar, perdeu tempo, né? tentar argumentar em contrário, porque isso aí a gente já está, ó, bastante calvo de saber como é que funciona. Então o município de São Paulo, de uma maneira pouco inteligente, de uma maneira contrária ao que seria o adequado, mas é claro que atendendo ao interesse de muita gente, pessoas que lucram através dos táxis, que não prezam exatamente pela manutenção, pelo cuidado, pelo capricho com as coisas, então fizeram a regulamentação de aplicativos. É claro que se um determinado grupo arca com ônus tributário, é justo que os seus concorrentes, de alguma maneira, também sejam tributados para que não haja uma competição desleal. O que a gente argumenta é que quando o assunto é tributos, principalmente quando o assunto é imposto no Brasil, a coisa já está muito além do aceitável, e você não vê qualquer reação das pessoas, as pessoas vão aceitando isso como se nada pudesse ser feito, e, portanto, todo aquele que entra para a política, por isso que é uma briga desgraçada para ver quem consegue ser vereador, para ver quem consegue ser prefeito, deputado, governador, senador, presidente da república, porque se fossem atividades realizadas de maneira voluntária, de maneira filantrópica, se o indivíduo tivesse muitas posses, você pode ter absoluta certeza que nós não teríamos um milésimo da quantidade de inscritos, de candidatos que nós temos nas eleições. Então, está ciente disso, porque quando você pega um clube que está numa piora, e esse clube, de repente, precisa de uma diretoria, muitas vezes não consegue, entre os seus associados, quem se habilite, se candidate para ser presidente, ser diretor, alguma coisa. Agora, o clube, quando ele vai muito bem obrigado, é óbvio que os olhos das pessoas ficam bem grandes em cima da possibilidade de capitalizar, o mesmo que acontece, por exemplo, com edifícios, né? Síndico de prédio que está numa draga desgraçada, ninguém quer ser, mas síndico de um prédio que vai muito bem obrigado, todo mundo quer ser. Então, o município de Ubatuba, no litoral norte do estado de São Paulo, a prefeitura lançou uma ofensiva contra proprietários de imóveis que são alugados por temporada, criando uma série de regras que, segundo os locadores, inviabilizam o negócio. Até aí, como eu acabei de falar, se os indivíduos que têm o imóvel para locação forem tributados de uma maneira justa, correta, sem roubalheira, é óbvio que eu estou pedindo demais, não haveria nada de mais. Mas aí você começa a ler a reportagem mais a fundo e você vai perceber que os integrantes do Conselho Municipal de Turismo, que, inclusive, o Secretário Municipal de Turismo, são indivíduos que têm atuação forte no segmento de hotelaria, restaurantes, bares e similares. Então, você vê que há uma intenção nada velada nisso daí, que é alguém que se vê ameaçado, perdendo lucros, porque a ganância no Brasil é uma coisa muito forte, né? Eu sempre falo, mesmo, às vezes, os próprios celulares, quando eles vêm de uma marca não tão conhecida, lá fora ele custa X, aqui ele vai custar, no mínimo, 3X. Essa é a dinâmica do Brasil. Então, eles querem que o indivíduo, para que alugue um imóvel, ele tenha CNPJ, ele pague uma série de tributos, e que os aplicativos e sites de locação, eles só possam divulgar na internet os imóveis que atendam a essa condição oferecida pela Prefeitura. E, aliás, com todo o respeito que merece o município de Ubatuba, suas praias e tudo mais, mas eu fico imaginando se esses caras, se esses políticos brasileiros, eles tivessem acesso a verdadeiros paraísos sobre a Terra, como que seria a política deles. Então, é claro que quando se fala de uma livre iniciativa, você já deve ter ouvido falar muito, aí as pessoas comentando, ai, porque essas medidas atrapalham a livre iniciativa, acho que é válido que as prefeituras ao redor do mundo regulamentem o turismo, seja ele de negócios, seja ele de lazer, de maneira que ninguém saia prejudicado. Então, é muito provável que os tributos que eventualmente são pagos, e é óbvio que eventualmente, porque quantas vezes, das vezes que você se hospedou em viagem de férias, você recebeu nota fiscal desse prestador de serviço, por conta da hospedagem, das diárias que você pagou. Então, não sejamos hipócritas, não sejamos mentirosos, demagógicos, que é o que mais você encontra aí na rua, pessoas mentirosas que querem impor uma verdade que só existe para elas. Então, muitas vezes, essa conversa de que as empresas pagam muitos impostos, quando você leva a fundo a situação, a sonegação, ela é uma realidade sempre que possível, né? Sempre que você vai... Aliás, é uma questão muito curiosa, porque aqui no Estado de São Paulo, você tem essa figura da nota fiscal paulista, que é um dispositivo criado pelo governo do Estado, que faz com que você possa recuperar parte do valor pago a título de SMS mediante a identificação do seu CPF nas notas. E muita gente evita, como o diabo foge da cruz, evita emitir nota fiscal, e o mesmo nisso daí. Quantas vezes você já se hospedou na tua vida e, de fato, essas empresas pagaram todos os impostos que deviam... Não é bem assim que funciona. Agora, quando se está com a caneta na mão... Procurei aqui uma caneta. Quando se está com a caneta na mão, esse poder faz com que as pessoas tirem o máximo de proveito possível. Então, o camarada aí da rede hoteleira já está... E isso foi, inclusive, já aprovado pela Câmara. Então, quer dizer, isso vai dificultar para o indivíduo... E é claro que não tem só coitadinho, não tem só aposentado, não tem só desempregado, que tem um imóvel e que irá alugar na temporada para ganhar um dinheirinho. A gente sabe que tem muito especulador aí também. Então, a análise, ela deveria ser feita com um critério bastante objetivo. Bastante objetivo. Pena que a grande maioria dos legisladores do Brasil são de uma limitação intelectual e de caráter muito grande. Porque quando você trata diferentes de forma igual, você está sendo tão injusto quanto você tratar iguais de forma diferente. Então, tem muita gente aí alugando imóveis para a temporada nessas praias e outros lugares. Inclusive, consta na reportagem, eles alegam que o município de Caldas Novas, no estado do Goiás, também aprovou uma lei semelhante que vai entrar em vigor no próximo dia 20, que é sábado. Agora o próximo sábado. Então, quer dizer, essas cidades, se enquanto os demais não crescerem também o olho, porque é claro que isso vai ser transferido imediatamente para o valor das diárias que serão cobradas. E se o Batuba não contar com a sorte, sorte vírgula, a ganância dos picaretas das outras cidades litorâneas e turísticas de uma forma geral, a tendência é que ela tenha um esvaziamento muito grande, porque nada contra as belezas da cidade, mas não é tudo isso para justificar um valor desse. Então, meus amigos, este é o Brasil onde vivemos. Um país onde as coisas são feitas na calada da noite, onde são feitas para prejudicar um ou outro grupo em favor do grupo que está no poder, onde as pessoas continuam votando muito mal e vão votar muito mal no ano 2018. Você pode ter total consciência disso. Até porque poucas pessoas que entram nesse meio têm verdadeiramente algum interesse em fazer a coisa andar. Que lástima, que pobreza, né? Então, enquanto isso, uma vez que a internet trouxe uma competitividade e expôs na carne o quanto alguns prestadores de serviço eram aproveitadores, aí, evidentemente, que os grupos que estão estabelecidos acabam se movimentando e o Brasil tendo leis que só cabem mesmo nessa República das Bananas. A gente lamenta muito, mas enquanto o cidadão normal, o cidadão convencional, tiver estagnado, tiver letargicamente olhando isso pela janela do seu apartamento, a coisa não vai melhorar nunca. youtube.com.br mjgconsultoria canal original amanhã pretendo fazer a nossa live a partir das 8 horas da noite, horário de Brasília, então a live número 9 do canal 1 youtube.com.br mjgconsultoria terça-feira 16 de janeiro às 20 horas. O canal 2, como eu falei, a gente a partir da semana que vem está fazendo algumas mudanças importantes no nosso horário, então canal 1 e canal 2 terão alguns programas gravados ao vivo na parte da tarde, no comecinho da tarde, entre 2 e 4 horas da tarde, sempre no horário de Brasília, que é o horário que nós seguimos aqui no Estado de São Paulo. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência, então vem aí o município de Ubertuba, às avessas, como eu coloquei lá no Face hoje pela manhã. Um grande abraço em todos, a gente se vê, até a próxima!